Estamos aqui diretamente da rua Joaquim Machado, onde está sendo inaugurada a nova sede da Associação dos Deficientes Físicos de Joaquim Gomes, a ADEFAL, que tem como presidente a senhora Vênus Maria. Está presente neste evento de inauguração da nova sede da ADEFAL aqui em Joaquim Gomes, a deputada federal Rosinha da ADEFAL, além de outras personalidades e as pessoas a qual faz parte da entidade. E neste exato momento nos encontramos aqui dentro do salão, onde está acontecendo este evento festivo de inauguração da sede. E estamos aqui com a deputada federal Rosinha da ADEFAL, uma das grandes colaboradoras dessa instituição, dessa entidade. Eu vou conversar com ela agora, saber da sua satisfação de estar com a gente. Deputada, primeiro do que tudo, parabéns pelo grande incentivo. E o que a senhora está sentindo de estar ao lado desse povo que tanto tem a senhora como um espelho? Olha, eu fico muito feliz porque eu vejo que a semente que foi plantada há mais de 15 anos atrás pelo saudoso Jerônimo, também fundador da ADEFAL, hoje já virou uma árvore, uma árvore que dá fruto, uma árvore que dá sombra. E eu vejo que ao longo desses 15 anos as pessoas com deficiência aqui, Joaquim Gomes se mobilizou, através da liderança da Vênus, nossa grande amiga, batalhadora guerreira. E hoje eu estou aqui na inauguração da sede própria. Então isso é uma conquista muito grande. A gente saber que ao longo desses anos as pessoas com deficiência, que eram chamadas apenas de deficientes, de incapazes, hoje já são tidas até pela legislação como pessoa. Isso é o reconhecimento da importância, é o reconhecimento da cidadania, de que cada um tem, independente de ser deficiente ou não. Então eu fico muito feliz, eu parabenizo a Associação de Deficientes de Joaquim Gomes, uma pessoa da Vênus, a sua líder, sua presidenta, a guerreira, a guerrida demais, que realmente tem conseguido resgatar as pessoas com deficiência dessa cidade e promover uma qualidade de vida. É claro que com parcerias, a gente nunca faz nada sozinho, com a parceria da sua diretoria, com a parceria dos associados, com a parceria de órgãos públicos, da prefeitura, das secretarias e do empresariado local. Ninguém faz nada sozinho. É importante realmente estar todos unidos, mas mudando a realidade de vida das pessoas com deficiência de Joaquim Gomes. Muito bem, a senhora é deputada federal, hoje em Brasília. Existe lá na Câmara dos Deputados alguns projetos que venham a se beneficiar e que tragam algo importante para tanto a Defal como outras instituições? Olha, a presidenta Dilma, nossa primeira presidenta mulher do nosso país, eu tenho o orgulho de dizer sempre isso, que tem um olhar sensível para as questões sociais e principalmente para as questões de uma pessoa com deficiência. lançou há um ano, exatamente em novembro do ano passado, um programa de governo chamado Viver Sem Limites. Nesse programa de governo, ela coloca um aporte de quase 8 bilhões de reais a serem investidos na área de saúde, educação, capacitação para o trabalho e acessibilidade, inclusão social de uma forma geral. Só que esses recursos para serem acessados, é preciso que as prefeituras estejam regularizadas, fora do calque, que apresente projetos para os ministérios respectivos, se for projetos na área de saúde, que vá para o Ministério da Saúde, enfim, que apresente esses projetos, que façam a ponte com os deputados federais da bancada alagoana, e aqui eu me coloco à disposição do novo prefeito eleito, da nova vice-prefeita eleita, que eu estou à disposição, não só para brigar pelas pessoas com deficiência, mas também pela cidade de Joaquim Gomes. Então é importante essa parceria com o Legislativo Federal, porque a gente sabe que além de fazer novas leis, de atualizar as que já existem, fazer essa articulação política para que recursos novos cheguem às prefeituras, é também uma função nossa. Então eu quero contar com o apoio do prefeito também, para poder trazer recursos aqui, não só para os deficientes, não só para a Defjog, mas para o município de Joaquim Gomes. É importante que as prefeituras tenham bons técnicos, é importante que tenham bons projetos, é importante principalmente que não esteja no calque, para que a gente consiga. Por exemplo, eu coloquei emenda para alguns municípios, emenda ao orçamento, que destina recursos, que não conseguiram receber porque estavam no calque. Então o recurso voltou, e é muito triste, porque a gente sabe da necessidade do povo alagoano, e voltou por conta da falta de documentação necessária da prefeitura, enfim. Mas eu tenho certeza que com a nova prefeitura isso não vai acontecer, e a gente vai poder trazer recursos para cá, principalmente destinados às pessoas com deficiência, porque esse é o meu maior objetivo na Câmara Federal. Muito bem, estamos aí ao término do ano de 2012, mês de dezembro. A senhora como uma deputada federal, como mãe, como mulher, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para o povo de Alagoas? Esse mês de dezembro, mês de festas, mês de mudança, né, a gente está se despedindo do ano que está acabando, é o mês de trocar presentes, Natal é a festa mais linda, a festa da luz, e a gente tem que lembrar que nessa festa de trocar presente, que a verdadeira luz e o verdadeiro presente que Deus nos deu é Jesus. Então que não é só essa troca de presente material, mas que a gente possa estar renascendo cada dia o Cristo que existe em cada um de nós, o Jesus que existe em cada um de nós, e que a gente possa, assim, transbordar de tal maneira que a gente possa doar todo esse Jesus que há dentro de nós para outros. Então acho que esse é o verdadeiro espírito de Natal, e espero que todos de Joaquim Gomes também sintam e vivam o Natal dessa forma. Muito bem, o JG 40 Graus entrevistou a deputada federal Rosinha da Defal, que participa hoje, sexta-feira, dia 14, da inauguração da nova sede dos deficientes físicos de Joaquim Gomes, posso dizer, a Defal, né, a nossa Defal aqui na cidade de Joaquim Gomes. Obrigado. Obrigado.